Olá pessoal do YouTube, beleza? Aqui na área trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de react aqui pro canal e caramba quanto tempo que eu não faço abertura aqui, hein mano? Já tem o que? Duas, três semanas que eu tô sem postar qualquer vídeo aí no canal, né? Pô, acho que daqui a pouco tá fazendo um mês, mano, só sei disso, já já tá fazendo um mês aí que tava sem vídeo, né? Mas pra galera que tá acompanhando aí o canal mais a fundo aí, sabe que eu tô bastante focado nas lives, né mano? Então assim, por falta de vídeo aqui no canal, tá tendo bastante live, tanto aqui no YouTube quanto lá na roxa. Né, que a gente tá assistindo Demon Slayer, então tá sendo muito bacana. E, mano, enfim, conteúdo aqui no canal não tá faltando. Por falta de vídeo tá tendo bastante live, tamo fazendo aí a Maratona Rockstar, terminamos aí o GTA San Andreas, terminamos aí o Bully. Essa semana aí já vai ter o Pop Playtime também, então assim, conteúdo não tá faltando, tá ligado? Eu só tô dando essa explicada aqui mais pra você que é inscrito no canal e costuma só ver vídeo. Aqui tamo dando foco mais nas lives ultimamente, né? Mas, enfim, Voicemakers ontem, sabadão, postou aí o seu quarto episódio de colisão, né? E, cara, tem um pessoalzinho que tava me pedindo pra trazer, assim, desde quando eu tava reagindo os Bons de Guerra, vinha a gente me cobrar, né, pra trazer esse colisão, até por conta deles terem feito até uma propaganda, né? No último vídeo mesmo, né? Que aí eu perguntei lá se vocês queriam que eu trouxesse e tal. E aí teve o pessoal nos comentários falando que queria, né? E só que, mano, logicamente, pra eu ver o quarto episódio, né, que acabou de sair recentemente aí, eu teria que ver desde o início, né? Então, assim, esse vídeo aqui, rapaziada, vai ser um teste, tá? É, eu vou... Essa série aqui, essa mini-sériezinha aqui, né, de reacts do colisão só vai continuar se vocês aprovarem, tá ligado? Eu vou trazer hoje aqui só o primeiro episódio, né, que já é um episódio longo, tem 22 minutos. Então, eu só vou trazer o primeiro episódio aqui e eu vou botar uma meta de likes aí. Se vocês baterem essa meta de likes, ok, eu continuo, fechou? Então, bora tentar bater 350 likes? Será que é possível? 350 likes? Se esse vídeo aqui bater 350 likes, eu trago os próximos episódios aí de colisão, fechou? Então, mano, já pega o celular aí de toda a família, deixa o like aí, né, se você quiser que eu continue trazendo esses reacts aqui. E é isso, conto com o apoio de vocês. Esse vídeo aqui, esse primeiro episódio vai estar na descrição juntamente do canal do Voicemakers. Você que tá chegando agora e não me conhecia, seja muito bem-vindo. Aqui tem live, tem shorts, tem react, tem de tudo aqui no canal. Então, mano, se inscreve aí, ajuda a nós a bater os 90k de inscrito. E, mano, sem mais enrolação, porque esse vídeo aqui é bem longuinho, partiu conferir, né, toda essa história. Só dando uma recapitulada, né, recapitulada não, mas dando uma explicação breve aqui do que se trata. Esse colisão é basicamente o anime do Voicemakers, tá ligado? O anime aí que eles estão criando, que eles estão desenvolvendo. Inclusive, um dos episódios tem uma participação muito especial que eu quero... Mano, eu quero muito que vocês deixem o like nesse vídeo justamente depois de chegar nesse episódio. Que, inclusive, eu acho que é esse quarto aí que saiu, que tem a participação do Lung Gameplays. Eu quero muito ver a participação dele. Então, cara, pelo amor de Deus, deixa o like aí no vídeo, mano. Eu quero continuar isso aqui, cara. Eu quero continuar, mas eu só vou continuar com o seu apoio, mano. Então, enfim, vamos por partes, né? Começando aqui pelo episódio 1, Perdidos. 1, 2, 3. Vai. Esse episódio aqui saiu tem uns dois anos. Então, assim... Provavelmente aí, se eu for ver os outros episódios, com certeza vai ter uma evolução, assim, absurda, né? Eu não sei do que se trata isso aqui. Eu sei que é um anime do Voicemaker, você tá ligado? Você não faz ideia do que é isso. Máquina é muito maior do que você pensa. É, é bonitinho, né, mano? Você não pensa. É, é isso. Eles nunca pecaram em questão de animação. Isso aí é absurdo, velho. Lá cai o metálico. Olha, ele é muito bonitinho, cara. Você precisa saber. Vai condenar a todos nós. Ah, porra. Que isso? O bagulho é bom, hein? Criado e dirigido por Carlos Daniel. Ok. Obrigado pela confiança, pai e mãe. Humilde. Que fofinho, cara. Caraca, tem abertura em tudo, mano. Muito bom. Muito bom, mano. Tá. Tá. Se em algum momento eu ficar, tipo assim, caladaço é porque eu estou focado, velho. Pra galera que me vê aí assistindo Demon Slayer sabe como é que é. Eu fico, tipo, 10 minutos sem falar um A. Ok. O cara tá no deserto. Nossa. Oh, que muito louco, velho. Imagina um trampo pra animais. Peraí, o cara tá se cobrindo no deserto, mano. Ah, é o manto dele, né, gente? Tudo bem, tudo bem. É que, pô, deserto, né? Calor pra caralho e daí... Presença, mano. Presença, mano. Uai. Cê é louco. Opa, mãos pra cima, marombado. Eu juro que atiro. Onde é que eu tô e por que que me trouxe aqui? Eu que lhe pergunto, anão. Como assim? Me sequestrou e se perdeu, é? Agora eu vi esse cara. Ih, olhei... Sim. Sim. Se impressionou. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Não olha, não. Não olha, não. Apoca a memória, apaga a memória, apaga a memória, apaga a memória. Não olha mais, não. Apoca a tecnologia imediatamente. Não brinque comigo. Como e por que me trouxe até aqui, venticeiro anão? Desfaça o seu ventiço, ou eu quebrarei todos os seus ossos. Queridão, eu não sei se você percebeu, mas eu também não sei onde, porquê e nem quando eu tô. Eu nem sequer lembro o que eu tava fazendo antes. E você tá igual eu, todo cagado. Você é inútil. Dublagem dos caras é muito foda. Você é inútil. Meu perdoe, senhor multioso. Deixa eu ver isso aqui, velho. Sem sinal. Nem de satélite. Ué. Sem sinal nenhum. Mas que coisa. Me sequestraram e me jogaram aqui. E ainda roubou teu lanche, tá? Peraí. Eu durmo só de samba canção. Me vestiram enquanto eu dormia. Viram os meus bambilos. Ei, ô, ô. Se estamos no mesmo barco, é melhor andarmos juntos. Tudo bem. Que bom que gostou da ideia. Realmente, eu sou um cara muito esperto e astuto. A propósito, o meu nome é... Cale-se. Eu não me importo. Caralho. Sabe, eu nem ia falar meu nome mesmo, porque só gente boa, humilde, pode saber meu nome. Ok. Você tá indo pra algum lugar específico? Tipo, você tem uma bússola mental? Ou... Só tá andando aleatoriamente? O que será que houve, hein? Por que alguém me jogaria em um deserto? As pegadas, irmão. Os caras pensaram até nas pegadas, velho. Olha que animação incrível. Deve gostar de você. Mas agora... Eu? Todo mundo me quer por perto? Aí, por que você tá pelado? O cara tá muito querendo saber. Se impressionou com a jeba do cara, mano. Ei, Enormossauro. Detectei uma interferência espacial... Ei, Enormossauro. Ei, eu tô falando... Não encosta! Ou eu arranco sua cabeça fora. Puta porra. Cruzes. Você tentaria, né? Quer saber, meu irmão? Vai lá, vai lá andar aleatoriamente. Não preciso de você, não. Vai achando que sozinho vai ser melhor, vai. Tô fora. Caralho. O maluco é o Homem de Ferro, velho. Projetinho de Homem de Ferro. Que merda é essa? Caraca! Eu já falei que essa animação tá linda? Só pra relembrar mesmo, porque, mano... Já sei! Não te tocar. Mas... De nada. Tá me devendo. Não estou te devendo nada. Eu não pedi sua ajuda. Tudo bem. Eu sou um cara altruísta. E ajudo sem pensar em algo em troca. Mas... Você tá me devendo. E para que me pague, eu vou ficar aqui por perto. Caralho, velho. Ou muito bem feito, mano. Quem? Cara... Que falta me faz um Turbo 2000 aqui. Ia correr isso aqui tranquilo. Aposto que você nem sabe o que é um Turbo 2000, Shesky. Ok. Um Turbo 2000, Shesky é... Caralho, sim. Ai, meus pés já estão doendo. Esse sapato não foi feito pra isso. Como é que você aguenta descalço? Caralho, sim. Ai, sabe cantar alguma música? Caralho, sim. Seria legal pra passar o tempo. Tudo bem, eu canto. Ninguém por perto, silêncio no deserto. Deserta a highway. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Caralho, sim. Mas não precisamos saber pra onde vamos. Nós só precisamos ir... Caralho, sim. Caralho, sim. Se você me deixar louco... Ai, eu tentei te dar uma chance porque você estava visivelmente implorando. Mas quer saber? Que se dane. Vai cagar. Eu vou embora. Tchau. Foi a segunda vez que ele faz isso. Que nem adiante pisei dessa vez. Ué, eu pisei em... Ô louco, mano. Caralho. Não lhe devo nada. Tá, tá, mas... Que cuscada é isso, meu Deus? Parece que não é um deserto normal, não. Carcaças. Carcaças! Mortos enfocados para lutar. Você pisou em uma armadilha. Acontece, né? Mano, esse cara tá muito vibe Kratos, tá ligado? Mano, ele tá muito numa vibe Kratos, tá ligado? Quando o Kratos tá indo pro Egito na HQ. Mano. Muito essa vibe. Sério? É... Pelo visto, terei que usar a habilidade suprema. Aí, passado! Corre! Moleque, o borrão preto é tão grande. Porque se fosse pequeno ainda ia mostrar a jeba do cara. velho. Aqui, acabou. Que animação foda, velho Puta merda Melhor que muito O desenho de hoje em dia, tá? Isso aqui é a qualidade incrível, mano Cara, o Wolverine, irmão Ok Esqueletos vivos Carcaças Mole Relaxa Eu nos salvei Enomoção Como que você destruiu todos eles? Ei, ei Peraí, se aparecer mais Caraca, velho Ei, tá ouvindo isso? Sim Agora você responde Cale-se Meu Deus O cara tá mandando uma capoeira, velho E é o robôzinho do começo, né? Meu arco Meu arco das trevas sombrias e escuras O arco que foi forjado com o sangue de mil vampiros E com a bênção do clã dos lobisomens O arco púlpura das trevas Que perfura o coração de meus inimigos Com suas fletes que brilham Ao brilhar da lua cheia Achei meio exagerado Nossa Eita desgraça Caraca Te acertei Isso foi mal Paranauê, fi Nossa É o poder do Paranauê, mano É sério, men É que eu tô de sangue quente aqui, tá ligado? Aí vai tudo no automático Tu me deu o maior sustão, então Não importa Devolva meu arco, seu insolente Ou se tira a força De mil Ah, é teu? Ah, maus aí, men Pode pegar, mano Oh, que humilde Eu achei ele jogado no deserto aí, né? Aí eu peguei Mas, rapaz Tem uma energia meio esquisita aí, rapaz Esquisita Se bem que combina com a tua Sem ofensa Ué, rapaz Levanta aí Ficar no chão é meio baia, né? Mano Vejo que é um homem sábio Habilidoso e... Forte Oh, man Sério Foi mal Eu tô me sentindo culpado aqui Já falei Não importa mais O passado é o passado Ah, que bom, então Ah, galera Desculpa me intrometer Na reunião Dos melhores Amigos Mas eu também tô aqui, beleza? E aí, men Tudo de boa? Aí Vocês tão perdidos no deserto também Ou são daqui? Sim Tamo perdidas Eu não estou perdido Claro que tá Ok Então tá todo mundo perdido Coisa boa Beliz Bora sobreviver junto, então Qual é o nome de vocês? O meu é... Cuidado! Ah, porra Nossa, morreu Teve um draminha ali por trás Tecnologia Magia profana Tu acertou bonitinho no cara É que sabe Rapaz Eu já enfeitei milhões de máquinas como essa É como comer pão no café da manhã Peraí Teu braço é de robô? Que atira? Que doido, véi É, então Ele é customizado por mim, sabe? É bem incrível Ele se adequa a três tipos de situações Primeiro Ele tá possuído lá pelo capiroto no começo Minha vez Eu mesmo resolvo isso Esse daí já é o mais pica, tá? Simplesmente por ter a vibe Kratos da vida Acabou? Olha só Eu te protegendo lá Nossa, acabou, véi E tu gritando feito louco Cale-se Obrigado pelo desenho Desenho bacanudo do João Rafael Os dois posando de bonzão aí, ó E tu tá só de boa ali Posei também, pô Tô de boa Relaxem o coração de vocês aí, véi Uma ótima representação do meu rosto Obrigado, Gabriel Agora eu tô posando E olha, eu tô fortão Barba fechadinha até, olha E eu tô com a moçada Tuts, 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 tuts Caralho, que da hora Assim acabará morrendo É só um desenho, pô Relaxa aí Não Rapaz De fato, está uma ótima peça de arte Claro que está Eu estou nela Este é o único defeito Relaxa, man Você deixa de irritar muito fácil O desenho tá top demais Eu me lembro de olhar assim Ótima representação Se tivesse melhor Caralho, que da hora Não Muito boa Representação de eu analisando o perímetro Enquanto esses dois se distraem Abraçando a morte Eu tô etapando essa tua tromba aí Cruz credo Veste uma cueca Deixa o cara, mano O ser humano é assim mesmo Tu tá do lado dele? Eu tô do lado é da câmera E aí, rapaziada? O sotaque desse cara é muito bom O desenho tá massa demais Eu forte e firme Ele fraco e jogado no chão Está certo Tá errado Obrigado pela arte Pela arte representando a mim Excelente Caralho Se fosse eu ia ser bem Meu shape tá assim pra quem não sabe Olha só que bacana Que legal essas letras aí Massa demais, véi Sim Oh, vocês concordaram agora Não Uma interpretação do que seria meus poderes Minha maldição Maldição? Calice Ih, rapaz Bela arte Próximo Preparado para o combate Olha o homem aí Brabo Obrigado Você é o homem sábio Valeu Ih, o homem sábio Ah, eu protegendo vocês Caralho Na realidade Eu estou prestes a executar a fera Ah, gente Nós três estamos lutando igual Não Ai, ai Esses caras é fogo, viu Porra, véi Esses caras é muito bom, mano Isso é louco Um imenso agradecimento A todos que fizeram esse projeto ser possível Fãs, amigos, família e equipe Vocês são os melhores Isso aqui foi há dois anos atrás, hein Muito bom, mano Pô, falar pra vocês Gostei pra caramba desse primeiro episódio, véi Sério mesmo Muito bem feito, mano Muito bem feito Animação Astria sonora As dublagens São muito boas Vamos esperar a galera aí Lembrando Vocês quiserem continuação A meta desse vídeo é 350 likes, hein Por favor Bate aí que eu quero continuar, mano Eu quero continuar assistindo, véi De verdade A pergunta que não quer calar é por que eles estão nesse deserto aí, né, mano Com certeza Com certeza eles explicam nos próximos episódios, né, só assistindo pra saber Isso é louco, é muita gente, mano Isso é louco, é muita gente, mano Ó, cenarista Que isso Mano, tudo isso pro episódio de 22 minutos, imagina no quarto episódio que é 40 e poucos minutos, véi Isso aí vai dobrar Que loucura Muito bom ver, mano É muito foda ver o potencial do brasileiro, né, cara Essas paradas, assim, é muito emocionante De verdade Muito foda, cara Vou falar pra vocês Esse projeto aqui do Vice Makers Já tá no seu quarto episódio E, assim, eu espero muito que tenha mais episódios ainda, véi Porque, cara O potencial disso aqui De se tornar algo muito maior do que já tá É absurdo, véi É absurdo E é muito legal ver, né Que, pô, os brasileiros tão criando ali o seu próprio anime, né O seu próprio desenho E é muito foda Porque, mano Cada detalhe ali Principalmente na animação Foi um bagulho impecável Os caras, mano Fizeram as pegadas ali Quando os personagens estavam andando Os efeitos ali De quando o outro personagem ia levantar Né, ali com os propulsores É... Meio que um tipo de nave ali Parecia Quando ele tava vindo, né Atacar o maluco roxo ali também Mano Insano demais isso aqui, cara Insano demais isso aqui Todo o cuidado que eles tiveram Com os efeitos As montagens de animação O cenário ali muito bem feito Cara, é... É algo surreal Surreal E... Eu desejo muito sucesso aí pra galera do Voicemakers, mano Tomara que esse projeto Cresça cada vez mais E, mano Se bobear Os caras fazem uma série aí de... Mano 20 episódios, tá ligado? E aí, sei lá Chega as empresas fodonas e... Apoia o bagulho E aí, mano Isso aqui fica muito mais gigante do que já tá Pô, ia ser muito louco, cara Ia ser muito louco Porque, mano É uma galera assim Extraordinária São dubladores assim Incríveis Mano O bagulho é surreal, cara É surreal São... Eles fazem, né Os dubladores conseguem transmitir ali Pros personagens É... Muito mais emoção Do que eles já tem ali Através da própria... É... Da própria face deles, né Do próprio efeito visual ali Então... Pô, isso é um complemento muito foda Então, tipo assim É uma galera profissional Que tá trabalhando nisso aqui Né E... Eu tô muito curioso Pros próximos episódios aí De verdade 350 likes É a meta Cês acham que cês conseguem? Deixa o like aí, mano Vamos bater essa meta Pra gente trazer o segundo episódio aí Porque senão eu vou acabar vendo No off mesmo E foda-se, tá ligado? Eu vou acabar vendo no off mesmo ali Porque, mano Eu tô curioso pra ver isso aqui, tá ligado? Eu tô curioso pra ver isso aqui Então... Né Por enquanto a meta é 350 likes Né Vamos ver aí se em uma semaninha aí Nós já conseguimos bater essa meta Espero que sim Porque, mano Se aí Se não bater Eu vou achar essa porra no off mesmo E é isso, mano É isso, é isso Aqui nós temos que botar as metas Porque eu quero saber o feedback de vocês Não adianta eu ficar trazendo um bagulho Que cês não vai assistir Não é mesmo? Então Olha lá, hein 350 likes Conto com vocês É isso então, rapaziada Vou ficando por aqui Nesse primeiro episódio de colisão Muito foda Curti pra caramba Espero vocês aí Com o apoio Pra gente poder trazer o segundo episódio E é isso Tamo junto Nos vemos no próximo vídeo Live Ou shorts É nóis E eu fui